Em primeiro lugar, nunca leram um livro, né? Aliás, nunca leram nenhum livro. Nós estamos assistindo, nos últimos dias, um ataque vergonhoso, uma fake news mentirosa, promovida, multiplicada por parlamentares, lideranças bolsonaristas, do que diz respeito ao livro do consagrado escritor Jefferson Tenório, A Vesta Pele, e toda uma polêmica que envolve a utilização dessa obra no catálogo das obras disponibilizadas pelo MEC para as escolas de ensino médio de todo o Brasil. Na minha opinião, trata-se de uma demonstração de ignorância, de preconceito, mas também de covardia por parte destas pessoas. De ignorância porque, em primeiro lugar, nunca leram um livro, né? Aliás, nunca leram nenhum livro. Se tivessem lido Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, Rubem Fonseca, Aloysio Azevedo, Cortiço, João Ubaldo, livros que todos nós tivemos a oportunidade de ler no ensino médio, não fariam essa manifestação histérica e ridícula. Por outro lado, após as denúncias se tornarem públicas, até mesmo com uma tentativa de censura contra Jefferson Tenório e a sua obra, os bolsonaristas descobriram que quem aprovou a inclusão do livro no catálogo das obras foi o governo Bolsonaro. O edital foi publicado, o governo Bolsonaro. A compra foi realizada durante o governo Bolsonaro. E o que é pior, a diretora que faz a denúncia assina a ata. Esses livros são disponibilizados e cada escola escolhe aqueles que querem trabalhar em sala de aula no ensino médio. E isso os covardes não assumem. Uma fake news preconceituosa, onde na realidade o que incomoda é a denúncia do racismo estrutural, das relações expostas e denunciadas de forma brilhante por esse livro indispensável de ser lido por todos nós. Estes preconceituosos hipócritas são os primeiros a serem contra qualquer iniciativa que tenha por objetivo regular a utilização das plataformas, das redes sociais, para impedir a veiculação de conteúdo impróprio para crianças e adolescentes e agora querem pintar de paladinos da moralidade. Eu lamento profundamente o constrangimento, a vergonha, o preconceito, a ignorância para essa conduta desprezível, envergonhosa de parlamentares, todas as pessoas que se envolveram nesta situação e realmente eu não tenho outra palavra para classificar que não seja a palavra vergonhosa. Jefferson Tenório, parabéns a ti e a todos os grandes autores dessa nova geração de escritores e de escritoras brasileiros que nos orgulham. Música 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 Música